Vanderlei, você é tudo pra mim. Quando você apareceu na minha vida, tudo ficou mais bonito. O seu sorriso é encantador, parece até uma neve. Eu gosto muito de você, eu te amo, você é o amor da minha vida, a razão da minha felicidade. Tudo com você fica perfeito. A crise econômica no Brasil. Ai, ai, e agora? Bora pensar. A crise econômica no Brasil é muito ruim. Não, não. A crise no Brasil está muito péssima. Não. É, a crise no Brasil surgiu na época de Cristóvão Colombo e levou um tombo. Eu sou muito engraçada. A crise no Brasil, a crise no Brasil, eu não consigo sair da crise no Brasil. Ô menina do choro, do meu abuso. O que que tu tem, cara de mosquito? Eu não consigo fazer a redação do Enem. Eu acho engraçado que quando é pra fazer texto pra aquele pé seco, aquele menino bem feio, que parece até um calango do mato, tu faz um texto de mais de 50 linhas. Agora quando é pra fazer um texto pro Enem, que é teu futuro, tu não sabe, né? Fica aí botando boneco. Pois trata de se garantir nessa redação aí, porque senão eu vou quebrar a tua cara. Pois amanhã pode logo começar a quebrar a minha cara, porque eu não sei de nada. Nem sair da primeira linha ainda, eu não consegui. Se eu tô ruim aqui em casa, imagina no dia da prova.